A CIDADE NO BRASIL Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Durma e a cama está vazia, sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste e só lamentando Hoje acordei de um sonho lembrando sorriso Ter o olhar castanho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Obrigado.